Fala aí galera, beleza? Aita aqui, e gente, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui aí, mano Dessa vez aqui eu tô trazendo aqui a atualização do Jailbreak, beleza galera? Cara, eu não faço a mínima ideia, mano, que... Ah, são a Season, entendi, entendi Olha aí galera, agora o monstro aqui tá muito massa, doido Mas bem, mano, sim, mano, o Jailbreak foi atualizado, eu nunca mais entrei, velho Literalmente desde a atualização, mano, da outra atualização do caminhão e da Season 1 Eu nunca mais entrei nesse jogo, tá? E o Azim, ele falou, mano, que o Jailbreak ficou muito mais lindo do que das outras vezes, né? Nas outras atualizações do final do ano, ficou muito mais lindo agora E sim, eu tô percebendo que a noite do Jailbreak não é mais aquela noite escurona, né? Tipo, é aquela noite horrível É uma noite aí, mano, tipo, fica bonita, tá ligado? Fica realmente, mano, muito da hora Mas bem, mano, como você pode ver, mano, Hashtag 2, sim, chegou a Season 2, cara, tá muito da hora, tá ligado? O carro que tá lá na Season 2, com certeza, é o melhor, tá ligado? O mais da hora, o mais sensacional que tem aqui no jogo, tá ligado? Eu não tô falando em velocidade ou, sei lá, jogabilidade dele Mas, mano, a aparência dele, galera, na moral, olha isso aqui, ele parece um, mano Que vai pro espaço dele, na verdade não é assim, né, velho? Isso aqui, gente, mano, é sim o novo prêmio, tá ligado? Da Season 2 Só que, na verdade, velho, mano, a Season 2, no caso, a Season 1, já foi difícil, muito difícil E, literalmente, eu não consegui pegar o prêmio da Season 1, infelizmente, tá ligado? Mas, cara, esse daqui tá muito top, galera, tá muito top esse prêmio da Season 2, doido Mas bem, mano, hoje eu vou estar mostrando a atualização inteira pra vocês aqui, mano Tudo que chegou aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, beleza, galera? Então, vamos embora, mano Se inscreve no canal, deixa o like, mano Compartilha esse vídeo pra todos vocês, mano, que gostam de Jailbreak, beleza? E vamos embora pro vídeo Lembrando, usa o chaco de ITACGB na Copa de Jailbreak Que você me vai estar ajudando muito também, velho Beleza, mano Vamos embora, então, mostrar todas as atualizações de Jailbreak Como eu já disse, mano, assim, a Season 2 chegou E, cara, as recompensas, mano, da Season 2, realmente, mano, tá muito da hora Galera, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa aqui Que esse carro aqui, mano, é o melhor, tá ligado? Não o carro, é uma... Mano, é uma nave, tá ligado? De ir pro espaço, uma cápsula, né? Só que, na verdade, isso daqui não vai pro espaço Caso que o Jailbreak ainda não tem espaço Então a gente vai ter que ficar pela terra, velho Pelo que o Azimo explicou, né? Esse... Essa nave aí, ela só vai ficar, tipo, flutuando, né? Eu não sei, mano, se o Azimo, ele alterou, tá ligado? Mas, na verdade, o último informação que eu tive foi que ele fica flutuando, né? Bem baixo, né? Se eu vim aqui no Twitter da Badin, mano, e vim aqui, ó Nas recompensas, mano, do Passe 2, né, mano? Na Hashtag 2, ele vai tá vindo aqui, ó Este OVNI terrestre voa muito baixo, mas acomoda 3 O que ele quis dizer, gente, mano, é que esse OVNI, mano, ele... Sim, ele voa muito baixo, tá ligado? Aquele... Isso aqui que vocês tão vendo aqui, mano, na recompensa 10 do Passe 2 É um OVNI, tá ligado? Cabe 3 pessoas, tá ligado? Então, cara, olha Vale muito mais, assim, pegar o OVNI normal, né? Por causa que o OVNI normal, ele custa, no caso, 500 mil, se eu não me engano Ou ele não tem como mais comprar, na verdade Eu não sei, tá? Mas... O OVNI normal pode pegar 2 pessoas Ou 1, mano, eu não me lembro muito bem Tá? E esse aí, o terrestre, são 3 pessoas, tá? Então, literalmente, é isso, mano, que o Badimo falou No caso, o Azimo e o Badcc As retras, as recompensas aqui, mano, do Passe é muita besteira, tá ligado? É o spoiler Oh, isso daqui é sensacional, mano Isso daqui, ó Meu Deus, velho É um spoiler de, tipo, animado, tá ligado? É muito da hora isso daqui Eu quero muito isso daqui Eu vou tentar pegar Passe, tá ligado, gente? Eu vou tentar jogar, pelo menos, um pouco de OVNI nesses dias No caso, até conseguir aqui o OVNI O OVNI Por causa que, realmente, mano, as duas coisas O spoiler e o OVNI é muito da hora, velho Eu gostei bastante dos dois O resto é uma bosta Outra coisa que veio aqui no jailbreak, gente, mano Foi os cachorros, tá? Agora tem cachorro da polícia e também cachorro de criminoso Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aí os dois Vamos ver como conseguir também, né, velho? Porque assim, nem eu sei como conseguir ainda Pelo jeito, a gente vai ter que ir aqui na mini cidade Vai ter uma loja de cachorro, mano Ô, negócio da hora, cara Olha aqui, ó Loja de cachorritos, mano Vamos lá, velho Cachorros, cachorros Tá, mano? Vamos lá, então Olha só, mano Tem dog, é... Bulldog, né? E aqui também tem o German Que é o da polícia, provavelmente Aqui tem o do criminoso Que é um bulldog E aqui o German Da hora, velho Deixa eu ver o que é isso daqui Não tem literalmente nada aqui É, eu vou estar comprando aqui o do criminoso, né? Porque eu selecionei o time aqui E é 80 mil Ah, tem como eu trocar nome? Tem É, é, é Bora lá, velho Ah, o que eu coloco aqui, né? Eu vou colocar... Sei lá, mano Vou colocar gordo, tá, mano E pronto Vou adotar aqui Vamos ver como funciona esses cachorros, tá? Ah, uma pergunta aqui, mano E se tivesse outra pessoa Bem que um crime... Um policial aqui, mano Na frente Será que ele ataca o policial? É isso que eu quero ver, mano Alô, o cachorro, mano, é doidão, doidão Olá, 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 doido Olá, doido Mano, é até que bonitinho, tá ligado Esse cachorro aqui, mano, mas pelo amor de Deus Né, mano, o que ele pode fazer, velho Eu acho que ele tira dano junto comigo E olha que da hora, galera Olha que da hora aqui atrás, doido Ele fica aqui, mano Ele fica atrás, doido Caraca, então, peraí, se eu pegar uma moto Não, 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 se eu pegar uma moto Peguei uma moto, será que ele vai Subir? Não, né É, eu acho que não, peraí É, ó, pode até ter aqui, ó, só que Olá, o cachorro dele, ele me atrai Ele me atrai Tá, eu vou tentar pegar Aqui agora, eu vou tentar pegar a Porsche Galera, por causa que a Porsche, ela é livre Pra frente, tá ligado, no caso em cima E aí dá pra ver o cachorro direitinho, mano Peraí, deixa eu ver, tá aqui, a Porsche Olha que da hora, é, mano Acho que ficou bem bosta aqui, tá ligado Mas, fazer o que, olha onde o cachorro Puta, gente, na moral Que merda é essa, doido Aí, mano, mas, ó Novo aí, mano, atualização, mano De cachorro aí no jailbreak, beleza, galera Tem aí, mano, o cachorro do policial E também cachorro do criminoso, né É, 80 mil, mano, pra adotar Eu não sei se sair do jogo e entrar novamente Mano, já vai tá com o cachorro, tá ligado Mas eu acho que vai tá sim, mano O cachorro vai tá salvando, tá ligado Como eu falei no começo do vídeo, velho Sim, o jailbreak aí, mano Comparado aos outros anos aí Da atualização da primavera, né, velho Tá muito melhor, velho O próprio Azimo falou, tá, gente, mano Que a primavera tá muito e muito melhor, tá Aqui no jailbreak do que os outros anos Tá muito mais linda, tá Então é isso, gente, mano Muito obrigado por tá assistindo esse vídeo, velho Muito obrigado mesmo Lembrando aí, mano Se você não é inscrito nesse canal, velho Deixa o like aí Se inscreve, tá ligado Porque você vai tá ajudando muito a gente Chegar aos 200 mil inscritos aí Beleza, galera, tamo quase, quase, quase mesmo Tá ligado Então é isso, gente, mano Sim, mano, o jailbreak melhorou bastante, mano Principalmente a qualidade Pô, a light dele, tá ligado Tá realmente, mano, muito bom Eu gostei bastante, né Se você gostou, mano Deixa o like aí no vídeo Também vai lá jogar o jailbreak E realmente aquela Aquele novo carro, mano Aquela nova espacionave, né, velho Tá muito, muito bom Tá ligado E agora, gente Eu vou tá deixando algumas fanarts aí, mano Que os inscritos fizeram pra mim Aí no Discord, beleza As pessoas, mano, que mandam lá em ticket Aí no Discord Eu vou tá tentando, mano Sempre colocar aqui nos vídeos, beleza Então fica aí, mano Com os desenhos aí pra mim Beleza, galera Então fica aí Tchau 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 Tchau